Oi, oi, gente! Eu sou a Valesca, do curso Baile do Coleirin, aluna do Estevão Marqueso, que tá sendo incrível porque eu trabalho com os pequenininhos, mas eu gostaria muito de... Eu tinha essa dificuldade de trabalhar rítmica com eles, então o Estevão, dentro do curso, me trouxe vários elementos, né, bastante rítmica, que eu consegui traduzir pra linguagem deles ainda, né, que eles são pequenininhos, mas tem muita coisa bacana, as crianças estão adorando, eu tô adorando, o processo tá bem legal e ainda tem bastante coisa pela frente, eu não consegui ver tudo ainda, mas tá muito bacana. O curso tá bacana, a página Baile do Coleirin tá bacana, tem bastante gente legal, bastante gente postando os seus materiais, o que é muito legal porque eu também tô pegando coisas de outras pessoas bacanas que também trabalham com a mesma coisa, tô podendo trocar informações e conheci outras pessoas através de, além de ter tido uma entrevista, uma consultoria bem especial com o Estevão, muito obrigada por isso e estamos aí. E estamos firmes e fortes pro dia do curso presencial, dia 9 de julho, então até lá. Um abraço, Estevão, valeu, tchau, tchau.